Amados filhos, que as bênçãos do amor tragam paz aos vossos corpos, mentes e corações. Queridos filhos, é tempo de colher os bons frutos, cujas sementes foram lançadas ao longo das vossas trajetórias. Colher e saborear as bênçãos que o Criador tem para vós, como filhos perfeitos a caminho da expansão. Vidas duras, amados. Muitos de vós, experimentastes vidas duras. Muitos desafios ao longo, especialmente, dos últimos cinco anos das vossas existências físicas. Muitos de vós, quase desististes, e novamente, vos erguestes com esperança. Fostes adiante, e estáis entrando no novo ano que promete ser um ano impulsionador. Um ano onde muitos de vós, vereis, os resultados da vossa fé, que vos mantivestes em pé diante das provas que enfrentastes, como verdadeiros filhos da luz, íntegros, permanecestes. É o ano, amados, que trará as certezas de que o amor vale a pena, e mesmo aqueles que ainda relutam em acreditar nisso, verão, por vós, essa certeza. Ide, amados. Ide ao vosso caminho sem medos, e incertezas, porque estáis começando a acolher as bençãos que a vossa fé garantiu. É o tempo de experimentardes, pela primeira vez, depois de tanto tempo, a suavidade baseada na certeza absoluta de que estáis no caminho certo. Muitos de vós, durante o tempo de plantio, estivestes incertos quanto à direção correta. Fostes de um lado para o outro, tantas vezes, em busca de respostas, quando, na realidade ela já estava bem evidente, desabrochando em vós. Essas respostas que se desabrocham, espontaneamente, em vós, está dando a certeza de que o caminho que escolhestes é o vosso caminho. Não existem caminhos errados, amados, existem caminhos prontos e específicos para todas as almas, mediante aquilo que elas desejam experimentar, vendo neles, oportunidades de expansão constante. Isso, filhos amados do meu coração, vos dá a certeza de que sempre estareis indo bem, no caminho que escolhestes. A suavidade que brota do vosso interior, sempre vos dará a certeza de que tal caminho é pautado nas escolhas do vosso eu, e vós, personalidades humanas, enlaçadas no ego necessário, no caminho do desenlace, estáis agora a colher os frutos abençoados de ter desconfiado nos impulsos sagrados. Que de vós, saíram apontando a direção para o seu momento. Este momento é o momento da graça. Esse novo tempo vos revelará o quanto sois responsáveis neste caminho, o quanto vós, os filhos das estrelas, precisais estar centrados e atentos aos impulsos dados pelo vosso eu, vivo, porque ele está, constantemente, a vos guiar e a vos alertar. Almas, em busca dessa certeza que vos estáis a obter agora, caminham sem rumo, e encontrarão, em vós, as fagulhas divinas pelas quais elas buscam, elas sentirão a segurança de que vos estáis no reto caminho. Mostrareis, amados, que o amor está a fluir de vós, e elas sentir-se-ão confiantes para, de igual modo, começar a ouvir o chamado interno. Muitos de vós, não credes quando vos sois mostradores do caminho. Ó, amados, há quanto dizemos que deveis largar a velha energia desempoderadora. Confiai, pois, que sois, de fato, mostradores do caminho e que vossas ações movem multidões. Não disse meu filho amado, vos podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Não é esta uma mensagem empoderadora? Vede, amados, vede com os olhos do coração, o que é preciso mais para que creais nisso. Amados meus, no ano da colheita, como um pergaminho está a desenrolar-se, e daí em diante, que possais perpetuar colhendo as sagradas bençãos dos céus enviadas a vós, estou na presença do meu amado arcanjo Rafael, e como um, enviamos a vós, as nossas bençãos, também de cura energia, para que possais encontrar alívio para os desequilíbrios mentais que causam a enfermidade física. Que possais, amados, receber a graça das quais sóis e sempre fostes merecedores. A velha ideia do pecado, se dissolve, pois não mais pode sustentar-se, uma vez que estáis a tomar posse da divindade interior. Como sabeis, a ideia do pecado não tem base no amor de Deus que é incondicional e não culpa os filhos da criação. Vos sois deuses, e agora que estáis a vos tornar cientes de que sois cocriadores neste universo, que possais assumir as responsabilidades por vossas criações. E como seres íntegros, avanceis para iluminar, em vós, o que ainda precisa ser iluminado. Percebei que isso, amados, nada tem a ver com culpa. É a consciência de que sois luzes, e a luz ilumina. A enfermidade física é apenas resultado da negação da vossa divindade, quando por assim dizer, e diz, contra o amor que está em vós, causando um contra-fluxo que atrofia os vossos corpos físicos, mentais e espirituais. Não dissemos que sois criadores da vossa realidade. Aí está, pois, uma prova, amados, de que é verdade. Quando estiverdes desanimados e começardes a sentir desconfortos em vossos corpos e, ao perceberdes isso, colocais uma música alegre, ou ide, no encontro de amigos, para vos divertir, com graça e leveza. Vereis que logo esquecereis do mal-estar, logo mudareis o vosso foco que é o poder criador. O que aconteceu foi que iluminastes com leveza e alegria, a sombra, que estava tentando instalar-se. A enfermidade física, amados, é o resultado de um foco que não esteja no amor. Que possais, filhos da luz, estar com os vossos corações abertos para que recebais as bençãos. Que a vossa família das estrelas esteja mais próxima de vós, e que juntos, caminhéis, em direção aos planos mais elevados da consciência. Que a somatória das cartas de luz entregues a vós, por toda a fraternidade de mestres, anjos, guias e mentores possam estar gravadas em vós, como gotas de luz, e que possais acessar todas essas informações preenchidas com amor dentro de vós, a qualquer momento. Sede, amados, sede a palavra onde fordes. Sede o exemplo vivo do evangelho do meu filho que foi amor e fraternidade. Não tenhais medo quando virdes instituições religiosas unificando-se em confraternização. Tende a certeza que é o amor que está fundindo-os, e estão, nada mais nada menos, do que reconhecendo-se como irmãos. Não alimenteis, pois, o medo e insegurança quanto a isso, julgando que se trata de mais uma armadilha dos meus filhos revoltados, irmãos das trevas. Eles não têm mais o poder que a eles foi dado, porque estáis cientes, agora, de que cada ação deles é baseada nas vossas ações como co-criadores. Se ages na luz, eles ficam incapacitados. Confiai que estáis caminhando em direção à luz, e a amada Terra, e seu amado corpo de habitantes, não mais retornarão à idade sombria, pois o amor está aí, aqui. Dai uma chance para a paz. Procurai, pois, enxergar as coisas pelo lado positivo. Não alimenteis mais em vós, a imagem da dor, e incerteza. Foco na luz, amados, foco no que vos faz felizes. E, assim, exterminareis as trevas para sempre, iluminando-as com a vossa graça. Já é tempo de deixar-des ir as desconfianças geradas pelo vosso ego e passar-des a ouvir a voz do vosso eu, lembrai-vos, este está tentando trazer-vos para a paz. Bem amados, eu vos deixo agora derramando sobre todos vós, as minhas bênçãos, e envolvendo a todos no meu manto de proteção, porque eu sou Maria, vossa Mãe. 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 Mãe.